Oi, o AgroRecord está começando e eu te mostro agora os destaques do que nós preparamos para você nesta edição. Empresas agrícolas do sudoeste goiano montam brigadas de incêndio para evitar prejuízos causados pelas queimadas durante o período de seca. E a prevenção e o controle de focos de incêndio no campo também contam com o trabalho do Corpo de Bombeiros, que lançou mais uma operação Cerrado Vivo. Mercado de suínos, a carne de porco, que é uma das opções para substituir a carne bovina, também está cada vez mais cara por conta do custo de produção. E para adoçar o nosso domingo, vamos aprender uma receita maravilhosa de doce de figo. E ainda, a repercussão de um caso inacreditável, um galo que foi preso, levado no camburão e tudo. O motivo? A cantoria dele estava incomodando a vizinhança. Tudo isso e muito mais agora, no Agro Record de hoje. Seja bem-vindo ao nosso Agro de hoje. Vamos falar de economia? O custo de produção da carne de porco dobrou durante a pandemia. Segundo os produtores, a alta se deve ao aumento do preço do milho e da soja, que são a base da alimentação dos animais. Quem vai mostrar é o Leonardo Gonçalves. O Fernando tem uma granja de porcos em Anápolis, onde cria cerca de 900 cabeças. Mas até que o animal chegue ao ponto de abate, tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil. Se antes produzir um quilo de carne de porco custava em torno de 4 reais, agora o valor chega a 7 reais. A alta no preço está relacionada ao custo dos ingredientes da ração. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o milho dobrou de preço. Já a soja está 75% mais cara. São os ingredientes principais da dieta dos suínos. Fernando, isso influencia diretamente no valor do quilo, de produzir o quilo da proteína animal. É isso mesmo. Mais de 70% da dieta do suíno é proveniente da soja e do milho. Aqui o sistema de alimentação é automatizado. Água e ração à vontade para os suínos. O Fernando optou por fazer a recria e engorda. Por isso, os leitões chegam na granja com 60 dias e estão prontos para o abate com 160 dias e o peso de 110 quilos. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, no acumulado deste ano, de janeiro a maio, as vendas internacionais de carne de porco do Brasil passaram de 453 mil toneladas. Um aumento de 18% do embarcado, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 383 mil toneladas. A receita acumulada das exportações do ano também aumentou e passa de 1 bilhão de dólares, 22% a mais do que no mesmo período de 2020, quando a receita das exportações chegou a 878 milhões de dólares. Mas maio não foi um mês tão positivo. As exportações da carne suína reduziram no mês passado, considerando produtos in natura e processados. Totalizaram 102 mil toneladas, o que representa uma queda de 0,3% que o embarcado em maio de 2020, quando foram registradas mais de 102 mil toneladas. Os países que mais compraram do Brasil foram China, com 238 mil toneladas, Chile, com 25 mil e 500 toneladas, e Uruguai, com 17 mil e 500 toneladas. Muitos produtores reclamam aí da quebra do milho, ou seja, está produzindo menos. Como que fica? Pode aumentar? Pode diminuir o valor do milho? A gente tem uma expectativa de uma diminuição, mas a gente vê que essa diminuição não vai ser muito grande, porque nós tivemos uma quebra de produção em torno de 20%. Mesmo com um cenário não tão animador, o Fernando vai aumentar o plantel. As novas baias devem receber mais 320 animais, e com isso, aumentar a capacidade da granja, para 1.220 suínos. Esse é um projeto nosso que já vinha de dois anos, então não tem como você voltar atrás, mas a gente tem uma expectativa que essa mudança de preço aconteça o mais rápido possível. E enquanto o dólar não der uma caída mais significativa, os nossos produtores de carne suína, de carne bovina, inclusive, todo mundo que precisa de comprar e comprar em dólar, precisa de importar insumos, vai ficar passando por isso. E esse é um caso que não afeta só quem está produzindo aqui a carne suína, não. Não só os produtores, mas também o consumidor final, que já fez a substituição da carne bovina para a carne suína, tenta comprar também a carne de frango, e tudo isso depende muito dessas bases, né? Soja, milho, para alimentação. Então, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma mudança aí, né? Na nossa economia, lá fora, a gente recebe esse reflexo aqui, enquanto isso, a gente vai ter que rebolar e tentar se virar aqui com os nossos produtores rurais. Nessa época aqui que a gente está vivendo da economia, quem consegue se manter de pé, trabalhando, já está no lucro. Porque lucro mesmo em dinheiro, pouca gente está conseguindo ter agora, né? Bora para o nosso mito ou verdade de hoje? Eu sei que você gosta desse quadro. Hoje a gente vai tirar suas dúvidas sobre... Olha, gente, isso aqui é maravilhoso. Quem não gosta, né? Água de coco docinha, geladinha. E a gente não tem dúvida de que isso é muito saudável, é um dos alimentos mais saudáveis que existem. E muita gente, inclusive, acha que se toma água de coco, não precisa tomar a nossa água normal, né? Vamos falar água de coco e água normal? Se a gente entende melhor. Essa é a primeira pergunta do nosso mito ou verdade de hoje, que é sobre água de coco. Será que a água de coco pode mesmo substituir a água? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Eu conto para você já, já. E o valor bruto da produção da agropecuária em Goiás este ano deve ultrapassar os 95 bilhões de reais. Crescimento de 15% em relação ao VBP de 2020. A estimativa é da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na agricultura, a previsão é de que o VBP em Goiás alcance quase 66 bilhões de reais. 18% a mais que em 2020. Apenas a soja deve ser responsável por mais de 35 bilhões de reais. Destaque também para o milho, cana-de-açúcar e tomate. Já na pecuária, o VBP deve ser quase 30 bilhões. Destaque para a produção de carne bovina, frango e leite. Com esses números, Goiás deve ser responsável por 8,6% da participação nacional no valor bruto de produção agropecuária, ocupando a sexta posição no ranking do país. Agora vem cá. Imagina comigo você pegar um ovo de galinha e descobrir que tem um ovo dentro do outro ovo. Um ovo dentro da casca que você acabou de quebrar. Como é que é isso? Que confusão, hein? Isso aconteceu na cidade de Joinville, Santa Catarina. A galinha está deixando os donos bastante impressionados com esse tipo de ovos. Veja agora na nossa reportagem. Nidozana nem vai querer mais comprar ovos no supermercado. Eles perderam a graça depois que o marido dela trouxe esse aqui do galinheiro, que eles têm no quintal de casa. Olha só o ovo, né? Ovo, né? Meu Deus, um ovo gigante. A dona Nidozana nem pensou em fazer um omeletão. Ela quis presentear uma amiga. E a curiosidade sobre esse alimento ainda nem tinha sido totalmente revelada. Eu levei para essa amiga nossa, chegou lá, ela mandou o áudio, né? A gente ficou assim, poxa, é... Assim, como poderia, né? Um ovo ter um ovo dentro do outro ovo. Há uns oito meses, ele comprou a galinha dos ovos gigantes ainda um pintinho. E de três semanas para cá, ela tem feito todo um esforço. Ela está botando um por semana, desse tamanho, né? No primeiro, no primeira vez que ela botou esse ovo, ela ficou bem triste, sabia? Ela pensei que ia morrer daí. Eu até falei para a minha filha, ah, daí amanhã nós vamos ter que matar aquela galinha, que ela está com problema. Ela acha que está com o ovo quebrado. Não era. Porque ela sofreu, né? E a curiosidade é, inclusive, apesar dos dois ovos parecerem do mesmo tamanho, quando a gente pega eles, a gente percebe uma diferença. Esse daqui, inclusive, eu vou até colocar o microfone aqui mais perto. Ele tem um barulho, parece que mais oco, parece que como se fosse um isoporzinho a casca. Quando a gente bate nesse daqui, por exemplo, já é um barulho mais denso. Parece já do ovo normal, ó. Aí eu fico a curiosidade, porque a dona Nidozana, quando ela doou os ovos, tinha um que tinha duas gemas, e tinha o outro que era dois ovos, né? Eu aposto que os dois ovos estão aqui dentro, hein? Será? Vamos ver. Vamos, tá? Então vamos. Aquele momento... A senhora não chegou a ver os ovos, né? Não, 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 não. Vai ficar surpresa agora. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, já saiu a clara, a gema, quer dizer, né? A clara, desculpa, agora... Tá duro. Tá duro? Tá. O que que a senhora tá vendo aí dentro? Gente do céu! Abre aqui, viu? Outro ovo. E que perfeição, né? A gema, a clara e um outro ovo. A senhora consegue tirar ele daí? Vai sujar a mãozinha, mas vamos lá. Olha só. É o ovo, né? É o ovo normal. Olha só, ovo normal. Mas o que será que essa galinha come? Segundo o Assir, nada de diferente. Ração de postura, milho moído, vegetais e cálcio. Essa veterinária explica que a alimentação não o influencia. Isso ocorre por três situações. Essa galinha pode tomar um susto, né? Essa galinha pode passar por um estresse, fazendo então com que ele retorne, ou então uma nova ovulação, ela pode acontecer, antes mesmo de estar totalmente completa essa formação dessa casca. Então, ele já tem uma casquinha, que ela vai ser mais fina, mas ele retorna lá pra esse primeiro compartimento. E aí, o que que vai acontecer? Vai ter uma nova gema, né? E aí vai ter, novamente, o processo todo normal. Aí ele vai receber uma clara, vai receber as membranas, só que aí, esse ovo que estava praticamente pronto, ele é encapsulado, né? Então, a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter um ovo dentro de um outro. A galinha carijó está precisando de umas férias da rotina. O ideal, talvez, se fosse ele separar, tirar ela um pouquinho dessa fase de postura dela, e tentar reduzir, talvez, uma possibilidade de um estresse que ela esteja passando. Sugestão que não será muito difícil pro Assir aceitar. É só olhar o carinho dele com a ave, que foi batizada durante a reportagem de Giselda. Mas, gente, pensa num negócio diferente, né? Você já tinha visto aí? Você já viu isso? Um ovo dentro do outro? Que a gente viu que esse pessoal aí cuida dessa ave com muito carinho, né? E agora a gente vai ficar esperando, né? Será que vão surgir aí novos ovos assim, um dentro do outro? Diferente, né? Olha, agora é a hora do nosso quadro. Senar Goiás, do campo à cidade. Laranja, limão, mexerica, essas frutas com produção farta no Brasil ganham cada vez mais destaque mundial e Goiás se mostra como um dos estados com potencial para liderar esse ranking de cítulos do país. Diante disso, o Senar Goiás criou um curso voltado para esse mercado. Com a gente aqui hoje, o Leonardo Furquim, ele é gerente de formação profissional rural do Senar Goiás e está aqui para falar para a gente de um curso muito inovador, viu? Explica para a gente o que esse curso traz de tão interessante. Seja bem-vindo. Olá a todos. Pois então, o Senar Goiás, bem atento ao mercado, às demandas dos produtores rurais, passou a ter no seu portfólio um treinamento de citricultura, ou seja, a produção de laranja, limão e mexerica. Mas não só criou o curso que vai te ensinar sobre poda, adubação, plantio, qualidade de mudas, manejo de pragas e doenças, colheita e comercialização, mas também vai proporcionar tudo isso de uma forma bastante inovadora, com bastante tecnologia. Põe tecnologia nisso. A gente vê aqui o material didático, você fala assim, Ah, mas esse material aqui, eu vou estudar esse papel? Não, é muito diferente. É 3D, né, Leonardo? É 3D e aqui a gente mostra ao vivo para vocês a tecnologia funcionando, tá? Todos os participantes vão receber esses materiais com a separação de doenças causadas por fungos, bactérias ou as pragas como os ácaros. E aqui, o produtor rural vai conseguir ter isso aqui, ó. Ao direcionar o seu celular, ele vai conseguir ver em 3D os efeitos que cada doença tem no fruto, na folha, nos galhos. É uma forma bastante dinâmica e inovadora de aprender os sintomas de cada doença, os sintomas de cada praga, para você conseguir, para o produtor rural, identificar na sua realidade, na sua lavoura, se você está com um sintoma de nematóide, de um sintoma de uma praga qualquer, um sintoma de tristezinha dos cítricos ou uma podedão qualquer, com esse material, você vai conseguir ter todo o manejo fitossanitário da sua lavoura de cítricos através desse novo treinamento do Senar Goiás. Já deixou todo mundo desesperado lá em casa, todo mundo quer fazer esse curso, viu, Leonardo? Já está disponível? Como é que as pessoas fazem para participar? Está disponível. Para você que tiver interesse em fazer o treinamento de cítricos e cultura do Senar Goiás, basta procurar o sindicato rural do seu município. É um curso de 3 dias, com certificado de 24 horas, ele é gratuito, as vagas são limitadas e é para maiores de 18 anos. Gente, vou falar uma coisa, eu fiquei aqui procurando, não querendo passar a mão aqui na folha, né, porque salta assim mesmo, 3D. Tecnologia que o Senar Goiás traz, esse Senar Goiás é uma mãe para muita gente, ajuda muita gente a se capacitar e, é claro, para você que precisa de uma vaga no mercado de trabalho, especialmente no agronegócio, tem que fazer esses cursos. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigado, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. E depois do intervalo, a gente mostra para você que o Corpo de Bombeiros e Produtores Rurais estão se preparando para o trabalho de combate às queimadas no campo. E ainda hoje você também vai ver a repercussão, gente, um caso muito diferente. Um galo, coitado, foi preso por conta da cantoria fora de hora e foi embora até no camburão, viu? É muito bom ter a sua companhia aqui no AgroRecord. Já voltamos e temos agora a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje, que é sobre água de coco. Essa pergunta, gente, ela está na cabeça de muita gente. Será que a água de coco substitui a água? Será que isso é mito ou será que é verdade? Pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente. E aí, a água de coco substitui a água? Será que se você tomar água de coco não precisa tomar água? É mito ou é verdade? Olha só, gente, é mito. E para explicar para a gente essa história e essa resposta, hoje nós temos a participação da nutricionista Carla Moraes. Vamos ver. Em excesso, a água de coco pode desequilibrar os nossos fluidos sanguíneos e comprometer funções importantes, tal como a nossa circulação, os nossos batimentos. Ou seja, em excesso, os eletrólitos do coco podem nos prejudicar. O ideal é mantermos um bom consumo hídrico. É, e de vez em quando uma água de coco vai fazer muito bem, né? O que não pode aí, como a nutricionista falou, é o excesso. E nós estamos no período de colheita da safrinha. E é o momento de fazer o trabalho de prevenção a incêndios e se preparar para enfrentar os focos de queimadas. No sudoeste do estado, algumas empresas agrícolas montam brigadas aéreas para ajudar no combate às queimadas, principalmente nas áreas de palhadas que ficam nas lavouras. O Tiago Vilela vai mostrar para a gente. Por enquanto, o trabalho está na manutenção das aeronaves. Mas por aqui, já se é esperado muito serviço nos próximos três meses. Aqui nessa empresa de aviação agrícola de Rio Verde, o trabalho de pulverização das lavouras já terminou. Entre o ciclo da safrinha e o ciclo da soja, cada aeronave dessa fez, em média, dez decolagens por dia, pulverizando as lavouras aqui da região. Só que agora elas não vão ficar paradas, não. Nesse período do vazio sanitário, elas vão, ao invés de transportar defensivos agrícolas, transportar água. É porque a empresa aderiu à Brigada Aérea, que vai trabalhar nesse período de tempo seco, combatendo queimadas nas fazendas da região sudoeste. O período sem chuva também é o mesmo do vazio sanitário da soja, quando não existem plantas vivas na maioria das fazendas. Por enquanto, a colheita do milho safrinha não começou, mas o trabalho está perto de iniciar. Depois que os grãos são colhidos, fica uma extensa área de palhada seca, que pode ser considerada um pavio para queimadas. Quando isso acontece, até 90% dos nutrientes do solo são destruídos, um prejuízo danado para o agricultor. O Clertan está no ramo da aviação agrícola há 20 anos e a dois resolveu criar a Brigada Aérea como forma de prestação de serviço para ajudar o produtor rural nos casos de queimadas mais intensas. O produtor que tem a área dele queimada, ele fica atacado, o psicológico dele fica, sabe, só de pensar que a área que ele, no próximo ano ele tinha uma previsão de fazer um trabalho bem feito, colher ali 80 sacos de soja por hectare e ele tem que fazer o mesmo trabalho para colher ali 9 sacos a menos, já é um problema para ele. Pensa quando um fogo entra em um APP, em uma mata, queima, devasta tudo. Nessas imagens feitas durante trabalhos no ano passado, dá para ver que as aeronaves sobrevoam em locais de difícil acesso, jogando a água no ponto onde o fogo está com mais intensidade. Para os pilotos, também é um trabalho que requer muita atenção. Tem que ser um trabalho em equipe, né, a gente decola uma, duas, três aeronaves, coordenado com coordenador em solo também, né, via rádio, e os agricultores também têm as brigadas terrestres também, né, caminhão-pipa, abafadores também, de bastante importância esse combate aí. A brigada aérea da empresa é composta por seis aviões e os pilotos fazem um revezamento estratégico para evitar fadiga e cansaço. Cada aeronave chega a transportar 700 litros de água por viagem. Depende do tamanho, da proporção, né, quando o cliente chama no começo, controla bem mais rápido, no máximo aí uma hora a gente já conseguiu controlar. Mas se deixar passar do tempo ali, aí teve dia aí que a gente decolou. Às nove da manhã foi pousar às seis da tarde, né, e não controlou. Foi um fogo muito grande, queimou, não me lembro o tamanho, mas coisa de mil hectares. Nós acompanhamos uma simulação com o trabalho dos pilotos. No período em que as queimadas estão mais intensas, cada aeronave chega a fazer até oito decolagens por hora. E a equipe tem que estar daquele jeito ali, ó, com bastante estrutura. Um caminhão pipa com água e também um caminhão com o combustível para a todo momento reabastecer os aviões. Em julho do ano passado, houve um aumento de quase 70% nos focos de queimadas na zona rural. O trabalho dos pilotos funciona com apoio em terra. Por isso, é importante que as fazendas que fazem a parceria também tenham brigadas terrestres. Quanto mais rápido, menos prejuízo para o meio ambiente e para o agricultor. O fogo, você tem que estar em cima dele. Você pega um abafador ali com um metro e meio de cabo, você está em cima do fogo. Então, vem um trator, pensa, tem tratores aí que o produtor paga um milhão de reais, vem com a grada daquela ali, se um trator daquele incendiar parar lá no meio do fogo, não tem um caminhão para chegar lá, um caminhão bombeiro, para poder jogar água e tentar proteger aquela máquina. Sem contar a vida, né, Tiago? A vida é o bem mais precioso, né? Então, o intuito nosso da brigada aérea é de ajudar. Nunca, também, o produtor ou os próprios funcionários das fazendas achar que o avião vai apagar fogo. Tem que ter uma equipe muito boa de solo, uma equipe, uma brigada de solo, para que ajude os aviões no momento dos lançamentos. O pessoal chega ali, acaba com aquele foco ali, passa para outro e assim em diante, até controlar o incêndio. Esse é um assunto muito mais sério do que muita gente imagina. Ainda coloca em risco a vida das pessoas que estão aí e também pode trazer muitos prejuízos para os produtores, né? E nessa semana que passou, foi lançada, inclusive, oficialmente, a Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros, que tem o objetivo de prevenir e combater incêndios em vegetação. Nós temos hoje a participação aqui do Tenente Araújo, do Corpo de Bombeiros, está aqui com a gente no AgroRecord. Muito obrigada pela presença. A primeira coisa que a gente fala aqui, Tenente, é a questão que não adianta nada vocês fazerem um trabalho minucioso, muito planejado, estratégico, e a população também não ajudar nessa questão de fazer o acero ali, fazer controlado, especialmente os produtores rurais, né? Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Juliana, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar falando aqui da Operação Cerrado Vivo. E é verdade, né? Essa questão da participação da população, no sentido de nos ajudar a evitar os incêndios, ou pelo menos minimizar os impactos que eles podem vir a ter, é de fundamental importância. E a questão dos produtores rurais, inclusive, nós estamos em parceria com a FAEG, Senar, justamente no sentido de tentar orientar os produtores rurais para que eles tomem medidas que sejam eficazes na prevenção e também, eventualmente, no combate aos incêndios. Então, essa questão, claro, dos aceros é de extrema importância. Além disso, nós estamos orientando também para que eles possam ter alguns equipamentos lá, como sopradores, como abafadores, equipamentos que sejam úteis, né? Usando devidamente com a sua proteção, para que possa, pelo menos, combater um princípio de incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros. Vamos falar sobre a Operação Cerrado Vivo, Tenente? Porque vocês têm a parte de prevenção e depois a do combate aos focos, né? Agora, a gente está nessa fase de prevenção. Como é que funciona esse trabalho de vocês? Funciona em paralelo, né? A operação já começa, na verdade, desde o início do ano, todo o planejamento, a fase de prevenção, de preparação. Trabalhamos a prevenção tanto nas escolas, nas campanhas educativas. Trabalhamos também com essas parcerias que a gente faz, junto à Secretaria de Meio Ambiente, junto ao IBAMA. Hoje, nós temos a parceria com o Previo Fogo do IBAMA. E também a questão dos produtores rurais, né? Como já citei anteriormente. E a gente tem trabalhado nesse sentido. Agora, nós estamos intensificando a etapa de resposta, que são, efetivamente, os combates. Então, o período crítico agora tende a se intensificar, a chegar mais próximo. E, provavelmente, nós vamos ter o auge desse período crítico e dos incêndios, por agosto, setembro, tendo uma queda a partir de outubro, quando, geralmente, já inicia ali o período chuvoso. E a gente tem previsão aí, né? Sempre conversando com os meteorologistas, o André Amorim sempre fala com a gente também. A gente tem uma previsão de uma seca muito mais forte que nos outros anos. Então, a tecnologia entra agora ajudando muito nesse combate aí. A gente viu aí que alguns produtores, né? Usam aí os aviões, a aviação ajuda. O que mais de tecnologia que a gente pode usar nesse combate, nessa prevenção, inclusive? A gente tem, na parte de inovação tecnológica aí, né? A gente já tem, desde o ano passado, a gente tem uma sala de situação que faz monitoramento. Esse monitoramento é feito via satélite, identificando os focos de calor, os pontos quentes, né? A partir de dados enviados pelo INPE. E, a partir daí, a gente tem como orientar os militares nossos que estão mais próximos, né? Nos quartéis espalhados pelos estados, para poderem dar um primeiro atendimento. Lembrando que o foco principal, nesse caso, desse monitoramento, são as unidades de conservação espalhadas pelo Estado, né? Tendo em vista o potencial de dano que pode causar, caso venha a acontecer incêndio nessas áreas, né? E, além disso, a gente usa também o drone, né? A gente usa os drones hoje também, para fazer tanto monitoramento, como também para poder montar estratégias de combate. Então, no momento que acontece o incêndio, a gente tem condição de ter um visual melhor de todo o cenário, para poder traçar o melhor caminho e a melhor estratégia de combate, né? O senhor falou aí em orientação, a gente sabe que nem todas as cidades, né? A gente tem aí essa cobertura de vocês, do Corpo de Bombeiros, né? Muito perto aí de um foco de incêndio, por exemplo. Esse produtor, essa pessoa que estiver, que está vendo aí, que tem um foco de incêndio, o que ele deve fazer se ele não conseguir acionar vocês, não conseguir alguém para ajudá-lo nessa questão? Sim, a gente inicialmente, claro, busca trabalhar sempre com prevenção, que é sempre o mais barato, né? Sempre trabalhar para evitar não colocar fogo, seja intencionalmente ou seja por acidente, né? Então, o foco principal é esse. Agora, caso venha a acontecer e tenha dificuldade em relação ao contato do Corpo de Bombeiros, ou a cidade não é sede do Corpo de Bombeiros e ele vai demorar um pouco mais nesse deslocamento, então a gente tem orientado para que os produtores possam ter sopradores e possam ter, pelo menos, sopradores, que são aqueles de tirar folha de jardim, a gente tem até um vídeo, a gente divulga, a gente está fazendo a campanha divulgando a forma de utilização, utilizar sempre com EPI adequado para não se machucar, né? E também ter abafadores, que são mais baratos, mas assim, que podem dar, pelo menos, combate inicial, né? Há um princípio de incêndio que ele pode até ser capaz de extinguir, eventualmente, dependendo do tamanho, e pelo menos retardar até a chegada do Corpo de Bombeiros. Essa é a ideia. Presidente Araújo, para a gente fechar aqui, esses produtores que têm interesse em adquirir equipamentos, né, de forma mais agressiva, digamos assim, para ter essa prevenção, eles podem ligar para vocês do Corpo de Bombeiros, pedir informação, pedir instrução, olha, eu quero investir, quero fazer investimento aqui na minha fazenda, para que eu não seja surpreendido, por exemplo, por um incêndio criminoso, que pode acontecer, especialmente em propriedades que estão aí às margens de rodovias. Ele pode contar com vocês para isso? Sim, o Corpo de Bombeiros está à disposição, tudo aquilo que a gente tiver de informação que vá beneficiar os produtores rurais, nós estamos à disposição. Claro que nós também temos já, como eu falei, a parceria com a FAEG, né, e o Senai é um canal direto de contato, que com certeza, eles têm essas informações também, e eles podem passar diretamente. A gente utiliza esses materiais de combate mais direto, né, mas é possível também orientação qual maquinário seria ideal e tudo mais, qual seria a melhor maneira de utilizar isso, tanto para fazer a prevenção, como eventualmente até para fazer um combate. Tá certo. Nós conversamos aqui com o Tenente Araújo, do Corpo de Bombeiros, falamos da Operação Cerrado Vivo. Muito obrigada pela presença do senhor, pelas informações. Eu que agradeço, estamos à disposição, caso de ocorrências, ligar para o telefone 193. Muito obrigada, viu? Por nada. Olha só, gente, o desenvolvimento do setor agropecuário agora conta com uma importante ferramenta. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o portal do Observatório da Agropecuária Brasileira, uma plataforma virtual que reúne informações atualizadas para os produtores rurais. Veja a nossa reportagem. Atenção, produtor rural. Você já sabe quais serão os contratempos e ajudas que vai ter na próxima safra? Informações assim nem sempre são fáceis de conseguir ou não são tão certeiras. E foi pensando nisso que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou o Observatório da Agropecuária Brasileira. É uma plataforma virtual que reúne informações atualizadas para os produtores. Aqui temos dados consistentes. Então, o desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir. Nós, daqui para frente, temos aqui, juntos, nesse Observatório, o que as pessoas precisam conhecer do Brasil. O Observatório é dividido em duas partes. A primeira reúne dados numéricos, tabelas e gráficos sobre produtos agrícolas, crédito rural e também preços de mercado. Já a segunda oferece informações sobre terras, pesca e desenvolvimento sustentável. A iniciativa quer que o setor esteja mais equipado para então se desenvolver melhor. Nós já somos o que somos hoje em produção de alimentos, levando em consideração o tamanho da nossa produção e o tamanho da nossa produtividade. Se nós nos organizarmos, que tamanho nós teremos? Quanto nós podemos crescer? O Ministério da Agricultura espera que o portal receba cerca de um milhão de acessos por semana. A ferramenta suporta 500 acessos simultâneos e também reúne informações de órgãos como o INCRA e a EMBRAPA. O Ministério também quer que, em breve, o site disponibilize informações do IBGE e da Agência Nacional de Águas. Isso nos dá, de certa forma, mais um passo à frente das metas que nós temos, que é a segurança alimentar dos nossos brasileiros. E agora é hora da gente falar de oportunidade para você. Vamos ver os cursos oferecidos pelo Senar Goiás de hoje. Em Ipameri, nós temos manejo integrado de fogo em áreas agrícolas. O período é de 28 até o dia 30 deste mês. Tem mais cursos para essa semana também. Curso de inseminação artificial de bovinos de leite em Porangatu, de 28 ao dia 2 de julho. Olha só, não vai perder essa oportunidade, viu? Em mineiros, tem inseminação artificial de gado de corte do dia 28 de junho até o dia 2 de julho. Também informações lá no Sindicato Rural de Mineiros. Tem mais cursos para a gente lá do Senar? Para essa semana? Olha, gente, muita gente me manda mensagem perguntando como que faz para se inscrever. É só você procurar o Sindicato Rural mais perto de você aí. Com certeza tem informações e você consegue por lá tirar suas dúvidas, tá bom? E a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás divulgou os números do projeto Cerveja de Mandioca. Até o momento, a empresa que fabrica a nova cerveja já adquiriu mais de 1.200 toneladas de mandioca de produtores rurais de 24 municípios goianos e a expectativa é de que sejam comercializadas 7 mil toneladas para a produção da cerveja ainda em 2021. O programa lançado em 2020 está presente em 24 municípios e já beneficiou mais de mil pessoas. entre elas, pequenos agricultores familiares e colhedores. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, projetos de pesquisa para a melhoria da produtividade de capacitação e apoio aos agricultores familiares estão sendo desenvolvidos em parceria com outras instituições para ampliação desse projeto. O desafio agora é que haja produção de mandioca suficiente para a fabricação de cerveja em todos os municípios goianos. Muito bom, né, gente? Ver que os agricultores familiares também encontraram uma saída para se sustentar e continuar fazendo o que eles sabem de melhor, que é produzir. E nós temos agora mais uma pergunta do nosso mito ou verdade de hoje. Estamos falando de água de coco. Oh, delícia! Uma dúvida que muita gente tem é se a água de coco é um alimento bom para quem está tentando perder peso. Será? Então a pergunta é a seguinte. E aí, gente? Água de coco ajuda a emagrecer? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Eu te conto já já. A gente faz uma pausa no Agro Record agora e volta daqui a pouquinho e eu vou contar para você detalhes da prisão de um galo, gente, que deu o que falar nas redes sociais. E ainda, a nossa equipe vai mostrar o passo a passo de como se faz um delicioso doce de figo. Eu volto já já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso Agro Record. Hora de dar uma olhada no mercado, nas nossas cotações. Eu começo aqui pelo boi. Arroba a vista, preço médio semanal em Goiânia, aqui por 295 reais. Em Indiara, 300 reais. A variação da semana em Goiás é de 0,74%. Olhando ainda para o mercado de soja, a soja disponível, preço médio semanal, saca de 60 quilos, Ipameri, 147 reais, Rio Verde, 154 reais e 50 centavos. A variação da semana em Goiás é negativa em 9,61%. E olhamos também para o milho, preço médio semanal, saca de 60 quilos, você já sabe, Cristalina, 77 reais, Rio Verde, 76 reais e 67 centavos. A variação da semana em Goiás é negativa em 9,11%. Tem que estar de olho no mercado, especialmente agora com essa bagunça toda que a pandemia fez. A gente tem que olhar bastante e procurar conferir como é que está o preço do dólar, viu? Empresas brasileiras estão importando milho da Argentina. Olha só como as coisas ficaram, hein? A tendência é que as importações do grão aumentem ainda mais nos próximos meses. só nos primeiros quatro meses deste ano foram importadas sabe quanto? 758 mil toneladas, 70% a mais que no mesmo período do ano passado. Em maio, um carregamento com 35 mil toneladas de milho da Argentina foi desembarcado no porto de Paranaguá, lá no Paraná. E um segundo lote chegou ao Rio Grande do Sul nesses últimos dias. A importação foi necessária para atender a demanda industrial, já que a produção brasileira decretou a quebra de safra, além de preços recordes no mercado interno com o impulso do setor de corte de carne bovina. O grão, que é um dos principais insumos usados na ração, valorizou muito, viu, gente? Segundo apurações de uma empresa de consultoria particular, a importação do milho deve fechar a atual temporada com mais de 2 milhões de toneladas, cerca de 1 milhão a mais que a safra anterior. Aí agora a gente entende por que que quando vai no açougue, está cara a carne bovina, as pessoas sentem que está mais cara a carne suína também, é por causa desse grão aqui, mesmo a gente produzindo, está existindo a necessidade de importar muito mais do que já se importava. Então, não tem jeito, a base da alimentação dos animais que a gente consome, das proteínas que a gente consome. E agora tem mais uma resposta do nosso mito ou verdade de hoje, a gente está falando de água de coco, docinha, geladinha, depois dos exercícios físicos, opa, quem faz exercício físico está tentando o que? Às vezes, emagrecer. Mas e aí, será que ajuda ou será que não? Olha que já tem até a resposta para a gente aqui, ó, água de coco ajuda a emagrecer? É verdade, gente, olha que interessante. E agora a gente vai ver a explicação da nutricionista Carla Moraes sobre isso. Se no processo de emagrecimento você busca por bebidas com menos calorias, é interessante que eu substitua às vezes um suco com açúcar ou mesmo um refrigerante por um copo de água de coco. É uma opção para se refrescar bem menos calórica e bastante nutritiva em relação aos sucos industrializados ou mesmo sucos caseiros, mas com a presença de açúcar ou frutas muito doces por si só e principalmente em relação ao refrigerante. Ó, não pode exagerar. Para tudo que você está fazendo agora aqui, a reportagem que eu vou te mostrar é no mínimo engraçada. É a repercussão da prisão de quem? De um galo. É isso mesmo, gente, o galo foi preso e levado no camburão depois que vizinhos reclamaram da cantoria dele na madrugada. Ele está com o relógio meio desajustado pelo jeito. Esse caso aconteceu no sul do país e viralizou nas redes sociais. Vem ver. A entrada de Ivaiporana, região central do Paraná, ganhou uma estátua do galo, mas só de mentirinha. Esse é um entre dezenas de memes que estão circulando na internet. Neste outro, o galo aparece indo embora da cidade depois de deixar a cadeia. Tudo começou com a reclamação de um vizinho incomodado com a cantoria do bicho no meio da madrugada. Acabou relatando a equipe que isso já vem acontecendo desde o início deste ano, quando o seu vizinho acabou iniciando uma criação de galinhas ali no fundo de sua casa. Lá se foi o galo de camburão para a delegacia. Estava preso dentro do camburão da polícia, na realidade. Um fato que a gente nunca tinha visto. Geralmente, você vê pessoas dentro do camburão. Agora, um galo apreendido dentro do camburão. A história viralizou e os memes pipocaram. Mostraram o galo de tornozeleira eletrônica, algemado e um suposto irmão jurando vingança. Teve até pedido de socorro. Olha só essa comparação do canto de galos ao redor do mundo com o galo daqui que ficou famoso. E não podia faltar, lógico, a comemoração dos amigos assim que a liberdade do galo foi confirmada. O dono do galo se assustou com a repercussão. Só canta a bada nas seis horas da manhã só, duas, três cantiga e daí já para. E depois de todo esse barulho, o bicho foi devolvido. Mesmo assim, continuou sem poder voltar para casa. Se o senhor pudesse, se o senhor desce lá que daí nós vamos devolver o galo para o senhor aí só deixa ele em outro local daí, no local mais adequado para daí evitar constrangimento tudo certinho. Com toda essa repercussão e em dificuldades financeiras, seu Elcio, dono do galo que virou um meme, decidiu vender a ave para um amigo. Mas a história não termina aí. Elias, o amigo que comprou o galo, resolveu doar a ave de volta ao seu Elcio. Agora o galo deve ser leiloado e o dinheiro vai ajudar o dono original. Como diria o nosso colega de trabalho, Marcelo Vidal, como é que é, Ney? Deixa o galo cantar, gente. O que é isso? Deixa o bichinho. Deixa o galo cantar. Agora, se esse povo aí ficou grilado com esse galo, você imagina, gente, quem mora do lado de quem cria garnizé. é um bichinho danado para cantar, viu? Tá nóis. Deixa eu te mostrar um vídeo muito bom aqui agora da colheita de feijão que a gente tem lá da região de Jussara. Olha só, quem mandou para a gente foi o nosso amigo Elias Mendes, ele estava para lá olhando feijão, comprando feijão e olha a quantidade de feijão vindo aqui para a Goiânia. É muito bom a gente ver isso, a gente vê que tem mais feijão no mercado também. Essa região, a região que produz muito feijão é a região de Jussara ali do Rio Araguaia, né? Nessa safra, a área plantada de feijão em Goiás foi de 144,5 mil hectares. Essa área que a gente está vendo aí agora é irrigada. Nessa fazenda foram plantados 3.900 hectares. A expectativa é colher mais de 1 milhão de sacas nos próximos 3 meses. A produção total estimada para essa safra de feijão em Goiás é de mais de 346 mil toneladas para a nossa alegria, né? Quem é que vive sem feijão? Ninguém, né? Olha que bacana esse vídeo. Olha lá, o pessoal colhendo. Bom demais, né? Você também pode mandar seus vídeos para a gente. Fica à vontade. 982-220018 é o WhatsApp do nosso AgroRecord. E agora, separa tudo que está fazendo e vem cá que eu quero mostrar para você o negócio. Nós vamos mostrar aqui para você uma delícia que é muito apreciada aqui em Goiás e em outras regiões do Brasil. Eu cresci comendo esse doce com queijo fresquinho que é maravilhoso. É o doce de figo. A repórter Sabrina Souza lá de Jatay encontrou uma doceira de mão cheia e, claro, ensinou o passo a passo da receita e vai matar a gente de vontade agora. Vem ver. Nós vamos mostrar o passo a passo para a preparação de um doce de figo. Eu confesso que eu já fiquei com água na boca só de pensar nessa delícia. Quem vai mostrar para a gente como faz esse doce é a dona Eliamar. A senhora prepara esse doce, né? Já tem essa receita há cerca de sete anos, é isso mesmo? É, aproximadamente sete anos que a gente vem fazendo uns docinhos caseiros, né? E aí, por volta de uns dois, três anos que a gente começou a comercializá-lo, né? E essa é uma receita simples que vai poucos ingredientes? É, é uma receita bem simples, ela é um pouquinho trabalhosa, né? O fato da limpeza, né? Do figo, né? Mas é uma receita simples e bem saborosa. Então, vamos aprender a preparar essa delícia a nossos ingredientes. Para preparar um quilo de doce em calda, você vai precisar de figos frescos, meio quilo de açúcar, um litro de água, cravo a gosto. Para limpar o figo, você vai precisar de bicarbonato de sódio e sal. A dona Elia Mar planta os figos em casa e colhe bem na hora de preparar o doce. Após separar os ingredientes, o primeiro passo é limpar bem os figos. Depois de colhido o figo, eu vou pegar um sal, uma quantidade, pelo instante, uma colher de sobremesa, mais ou menos, de sal, eu coloco e um pouquinho de bicarbonato para ajudar a fazer na limpeza. O bicarbonato um pouquinho por ele ser mais forte para uma colher menor e aí a gente vai esfregar ele aqui para poder fazer a limpeza, né? e aí para dar início ao doce. Depois de limpos, ela faz um corte em cruz bem na ponta dos figos. Aqui eu estou dando um acabamento na limpeza, né? E corto as pontinhas e faço uma cruzinha aqui para poder a calda entrar para dar mais sabor no doce, né? Até para cozinhar, ela tem um segredinho especial da chefe que ela revelou só para a nossa equipe. Ela usa esse tacho de cobre que é lavado com limão e sal. Depois de tudo pronto, é preciso ferver os figos. o processo pega ele já limpo lá, cortadinho tudo, né? E coloca no tacho com água, o tanto de água para cobrir bem mesmo ele, né? E põe um pano limpinho e deixa ele cozinhando ali por aproximadamente uns 10 a 20 minutos, dependendo da quantidade do figo, né? E aí é descansar e no outro dia você volta para fazer o doce. Após esse processo, ele volta para o fogão mais uma vez, mas agora em uma outra panela com o resto dos ingredientes. É preciso deixar o fogo alto e mexer só algumas vezes. E após duas horas, o doce de figo em calda está no ponto. A calda, ela começa a ficar bem borbulhante assim, né? E também a calda ela tem que descer bem mais lenta da colher. Se ela descer muito rápido é porque ela ainda está muito rala, né? Então ela escorrendo lentamente assim, fazendo meio que um fio ela já está começando a ficar ela já está no ponto. E agora que eu estou sozinha vou tirar a minha máscara para experimentar essa delícia e contar para vocês se ficou bom ou não. Está aprovado, viu? Ficou uma delícia. Destaque para o tacho de cobre dessa moça. Olha o tacho de cobre que é um dos maiores segredos para fazer o doce de figo maravilhoso em verdinho. Eu não sei porquê, mas depois eu vou mandar mensagem no direct dessa repórter que fez para a gente porque ela não pode fazer isso com a gente, não é não? Você quer ver a receita certinho desse doce de figo aí? É só você ir lá no YouTube procurar as nossas reportagens do Agro Record e youtube.com barra Record TV Goiás você vai encontrar essa e outras reportagens lá, viu? E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais arroba Record TV Goiás lá no Instagram acompanhe, tem muita coisa boa lá de repente você não conseguiu pegar toda essa reportagem tá lá, viu? Aí já é pra ir embora? Eu queria ficar mais aqui com você mas não posso a gente se encontra em mais um Agro Record na próxima semana 7 e 15 da manhã eu te espero no Goiás no ar um beijo bom final de semana tchau 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 Tchau